A ideia era levantar os ânimos das crianças da aula pediátrica do Hospital de São João, mas Azul e Tica fizeram também sucesso com os profissionais de saúde, que a Associação Ênimas passou a visitá-los duas vezes por semana, desde outubro de 2022. Começamos a perceber que, para além dos benefícios diretos nas crianças, esses benefícios também eram extensíveis aos próprios familiares, aos profissionais de saúde e aos profissionais de todo o hospital. Fazem a diferença no nosso dia de trabalho, ajudam a melhorar o nosso bem-estar, através de um carinho, de um sorriso, dão-nos conforto. É um projeto que nós já ansiávamos há muito tempo, teve todo um interesse na medida em que é uma forma diferente daquilo que todos os dias quebraram um bocadinho a nossa rotina e de podermos até demonstrar as nossas emoções, tanto nos profissionais como eventualmente nos pais, por exemplo, na neonatologia, onde não era expectável, mas os pais também gostaram muito e verbalizam que acham que é um projeto que se deve continuar. E até nos perguntam quando é que eles vêm. Os dias de visita dos quens de assistência chegam a ser os preferidos de alguns médicos e enfermeiros e até outros hospitais começam a mostrar interesse no projeto Ênimas. Já tivemos algumas abordagens. Colocam sempre... A primeira questão tem a ver com a situação burocrática e legal, mas a Ênimas, quando abordou o hospital, já tinha o projeto muito bem definido. Foi só ajustarmos as questões de saúde, dos limites que poderíamos ter dentro do nosso hospital. E a partir daí foi tentarmos perceber como é que este projeto podia ser aceito por parte da nossa administração e quais eram os benefícios que isto ia trazer a uma unidade hospitalar. Os benefícios não se limitam à boa disposição. Médicos e investigadores concordam no que diz respeito ao impacto que estes quens têm na saúde mental de crianças, pais e profissionais de saúde. Estes profissionais de saúde apresentam uma maior probabilidade de burnout, de stress, de desmotivação no trabalho. E é isso que nós temos conseguido perceber. Entretanto, os estudos também comprovam que, por exemplo, fazer festas durante cinco minutos a um cão de terapia equivale ao relaxamento conseguido em 20 minutos de descanso ou cesta para estes profissionais de saúde. A ideia de ter animais de assistência em unidades de saúde nasceu nos Estados Unidos, em hospitais pediátricos de referência. A avaliar pela popularidade de Zazu e Tica, o projeto pode estender-se a hospitais de todo o país.